Mano, eu não sei do que eu jogo, cara. Ah, foda-se, se sacrifica aí. Eu não vai se dar. Hoje vai ser um bom dia. Vou aproveitar e testar o chaco de colheita. Vamos ver qual que é a do barato. Para o meu próximo truque, eu farei você desaparecer. I just never die. I don't want to be you. Ganha isso, ai pra mim. Não perder meus pontos e TMJ com mais um mês de sub menor que 3. I just never die. Pior que se eu fizer o path pro bot, eu não vou ter a opção de chesca dele lá. O double golem dele, eu acho que tá respawnando. Eu podia ter ido pra lá. Mano. É quinta parada, velho. Pô, imagina que louco você é com encola aqui, velho. Você não fez isso. Pior que eu fiz. Estacar com a colheita. Pior que se o Jayce der um petardinho aqui. O Jayce tá chutado já. Obrigada. O Jayce tá plenando. E aí? O Jayce tá stellt-o. Puta velho Não apertou R, porra Sei lá, se colheita vai dar mais dano, né? Mas eu vou testar PQP, Pimp joga muito PQP, são seus lados Algum dos seus teclados é o Magic Ward da Red Dragon? Tô olhando pra comprar Não, eu tenho o Suri, o Kala Acho que tem um que se chama Vata Mas não, não é Mas o que eu posso te dizer é que eles são bem parecidos, tá ligado? Então pode ser que Você gostou do modelo, do design É o que importa, tá ligado? A parada do teclado é você escolher o switch que melhor se adequa pra você, tá ligado? Se você gosta do barulho, se você gosta da tecla macia O que eu recomendo é fazer uma pesquisa, tá ligado? Do switch O switch é o que faz mais a diferença mesmo, tá ligado? O switch é o que mais importa, assim, num teclado, tá ligado? De fato Ah, o Knicks não lutou o cara Não gostei da colheita Eu acho que Thunderlord é melhor se pá, hein? Talvez fique mais forte no late game, eu não sei De qualquer forma, eu vou dar mais dano, tipo, de Thunderlord do que colheita Se a gente for parar pra ver o jogo inteiro, tá ligado? Acho que o meu próximo vai ser Logitech mesmo Cara, pelo amor de Deus, confia, cara Não é porque os caras me patrocina, velho Mas de verdade É a melhor marca, velho, pra periféricos, pai Tá parada dura, você não vai se frustrar Não, vai, não Não, mentira, mentira, mentira Mentira, mentira Não, 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 não Compra, compra de outra marca, vai lá Não compra a Red Dragon, não Não me escuta Não me escuta, não Deixa pra lá Eu sou patrocinado Eu tô falando porque os caras Os caras, eles me pagam mesmo Vai lá, compra de outra marca Faz o teste, tá? Mas depois não vem falar que se arrependeu, tá? Aproveita Compre seu teclado gamer Não, 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 não Vai, compra, vai Compre aquele de mil conto Wireless De qualidade Mouse que pisca Vai lá, vai lá Pode ir pra, pode ir pra Não, não compra da Red Dragon, não Não compra, não compra Não economiza, gasta Você tem que gastar Razer A Razer Nossa, como eu gosto da Razer Quem gosta de iluminação Porra Mete o pau Ave Maria Gosto de fone, de qualidade Headset Com microfone bom Nossa, a Razer é a solução Nossa Não confia em mim não Eu sou patrocinado Vai lá Ah, rapaziada Brincadeira à parte Mas, mano Custo-benefício Red Dragon Velho Produto bom Durabilidade ótima Eu boto minha mão no fogo Pela Red Dragon Tranquilamente É uma marca que apoia criador de conteúdo Eu não sei se vocês já conhecem a iniciativa deles lá do canal da Red Dragon Tem vários streamers lá que ganham visibilidade, ganham produto A Red Dragon dá uma moral Além de ser uma marca top, com produto top Eles investem no cenário Investem em streamers, criadores de conteúdo Investem em conteúdo também Porque quem acompanha o canal da Red Dragon sabe Lá os streamers jogam vários jogos É top demais É uma marca que faz diferença mesmo no mercado Não é marca troll, não Só tá preocupado em ganhar dinheiro e foda-se o mundo I'm taking over Pior que eu tô 10 barra 1 o cara vai achar que é a Runa Mas não é não, a Runa é muito troll, véi Nossa Nem dei dano, véi Porra, foi assim Ah, eu só queria que ele me desse a bola, véi O cara Papo reto, papo reto Eu como gamer e fã Eu não vou crucificar as marcas, tá ligado? Às vezes eu que tive azar, né? Com algumas Mas assim Eu gosto só da Red Dragon e da HyperX Mas Em questão de acessibilidade E custo-benefício Eu acredito que a Red Dragon seja superior Qualidade e desempenho Eu acredito que ambas as marcas têm Acho que é a mesma capacidade Eu não sei Mas são as duas marcas assim que eu falo Não, essas daqui são as melhores do mercado Agora A concorrência das outras, né? Se a gente botar essas duas aí Passa fome, né? Sem falar que Prolei Ih, tô vivo Corri Eu acho que, tipo Se a gente fosse botar num ranking assim, mano De empresas Eu colocaria ali Top 1 Red Corsair E HyperX Tendo diferencial de custo-benefício Eu acho que pra Red Eu também não posso falar Porque eu nunca tive Corsair E aí vem as outras marcas Mas é isso Onde é essa runa? Eu acho que algumas marcas Elas pecam bastante em acessibilidade Tá ligado? Às vezes elas têm um produto bom Mas eu não sei se a produção é cara Que porra que é? Mas o preço é muito alto Não é acessível, né? Tá mais pra gente aqui no Brasil Eu já fui pra gringa Na gringa os preços parecem que é tudo igual, velho Aqui é caro pra caralho Eu não sei se é imposto Se os caras metem a faca mesmo Eu não sei qual que é o lance Tá ligado? E eu particularmente Eu não sou muito fã de Tem gente que gosta, né? Eu não gosto de Mouse sem fio Teclado sem fio Fone sem fio Pô, eu gosto do fone pra Pô, jogar não Pra dar uma volta em casa E ouvindo música Eu não sou fã desse tipo de produto Eu acho que encarece bastante E tipo, não é o objetivo Tá ligado? Agora, beleza Se você gosta de ter um fone Você tem que ir lá Você vai cagar Você consegue ficar com seus amigos na cal Beleza Tá ligado? Eu sou bem tranks em relação a isso De repente se o cara Ele não joga Ele usa pra trabalhar Talvez seja até legal Se tem as paradas sem fio, né? Tem cara que acha legal Ai, eu tenho fone wireless Eu não consigo cagar E conversar com meus amigos no Discord E o contra, assim É que, pô Além de ficar mais caro o produto Eu acho chatão, mano Ficar, ter que carregar Tá ligado? O fone direto não Foda-se Você liga o PC e tá ali Dá pra você cagar E saber quando encontrou partida Olha só que maravilha É bem melhor Cagar Ouvindo o som do LOL E não perder a partida Sair correndo com o cu todo sujo Com a merda ali no meio do caminho Do que perder a fila, né? Muito bom Olha o benefício aí Do fone wireless Que maravilha, né? Cirúrgico, né? Nossa, que ult horrível Mano, a Oriana Ela pegou a ult dela Eu acho que o fone dela É wireless Cara, que ult horrível Eu não faço mais Dominique Não, eu tô achando Que esse item Ele é mais útil Dá mais AD Dá mais penetração E ainda dá um CDR O legal do Dominique É você fazer o último item O Gumi, né? Que aí você ganha Aquele buff do crítico Acerto crítico Que comba com o Q Que comba com tudo Mas acaba sendo uma build Muito cara Eu acho que essa build aqui Você gasta melhor O seu dinheiro E tem mais retorno O problema foi que Essa runa de colheita Que um colega aí sugeriu Eu não tô gostando Parece que tá faltando dano Meu Deus WP, reporta a Jace Feed Petrol Ataque eu vou reportar o Jace Se não fosse ele Eu ia perder esse jogo Ele fez a boa Caralho, Minion Ah não O melhor Minion Block Dominique foi bufado hoje Deixa eu dar um bizu na Dominique Eu que mudou Sabia Não vejo o Pet Note Eu vi que não teve nenhuma mudança Nos itens que eu faço pro Chaco E nem E nenhum buff no boneco em si Mas aqui eu lembro que eu abri isso aqui Eu não vi Ah, é verdade Eu não vi ele aqui de canto Deixa eu ver o buff Penetração de armadura 25 pela 35 Pog